E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos da Série B que acontece nesse dia 22 de dezembro de 2020, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Hoje vai sair uma novidade muito grande lá no meu Telegram e no meu Instagram também, espero que vocês confiram por lá às 15h vai sair uma entrevista aqui com o Paulo Barreto, vocês curtiram muito a entrevista de ontem com a Ruda e também no meu canal no Telegram eu vou fazer acompanhamento desses jogos à noite, viu? Para a gente apostar no live aí, jogos com tendência para gols, a galera gostou muito, pegamos um green no Corinthians ontem no Telegram então se você ainda não faz parte é só entrar aí, o link está nos comentários, beleza? Vamos lá então, comentar aqui sobre esses jogos da Série B de hoje, começando pelo Operário e Juventude às 16h essas duas equipes se enfrentam, né? O Operário do Matheus Costa tem o retorno de alguns jogadores, o Juventude vai ter a ausência do seu capitão e aí eu acredito até por isso que as odds estão altas a favor do Juventude a fase do Juventude é melhor, né? Se a gente puxa aqui o retrospecto das equipes o Juventude vem de uma sequência aqui, ó, nos últimos jogos pouquíssimas derrotas perdeu para o América, o Sampaio Correia e o Vitória, restante só Vitória e empate e o Operário já vem de uma sequência um pouco mais negativa, né? Perdeu a última para o Cuiabá, perdeu de goleada para o Guarani, perdeu para o CSA, perdeu para o América também então se a gente puxa os últimos jogos, o Juventude vem jogando um pouquinho melhor do que esse time do Operário e aí por isso que essa odd do Juventude está um pouco mais alta do que a odd do Operário mas eu acho que o Juventude pode arrancar ao menos um empate, aí nós temos o mais 0,25 com a de baixa, mas com a cotação interessante, né? o handicap 0 está 2,14, eu entrei nesse handicap 0 com 2,14 eu prefiro pegar uma odd mais alta do que um mercado mais seguro e odd mais baixa eu prefiro ficar do lado do valor, né? o mais 0,25 está 1,72, essas são minhas sugestões de apostas tanto o handicap 0 quanto o mais 0,25, você escolhe qual você pega se é aquela cotação mais alta, um pouco mais agressiva ou se você fica com a linha menos agressiva e mais segura, entre aspas que no longo prazo você vai sentir falta desses tics aí de diferença, beleza? então é isso, lá na odd do Beto está pagando 1,72 para quem não sabe, o mais 0,25 se der empate e a aposta é metade ganha e no handicap 0, o Juventude precisa vencer para a gente ganhar a aposta no jogo do CSA contra o Vitória, que é a 19,15 nesse confronto aí, a fase do CSA é melhor eu iria apostar no CSA se não fossem os desfalques, né? o CSA vem desfalcado para essa partida e o Vitória vem com jogadores descansados por exemplo, o Léo Ceará é um deles, né? que vem descansado para essa partida aí então equilibra um pouco o confronto a linha do jogo está pendendo do menos 0,5 para o menos 0,25 então é um jogo para se trabalhar no live eu não faria nada nessa partida aí por conta disso é um jogo também com tendência para gols e por isso que eu vou esperar para o Ao Vivo para trabalhar esse over, se o jogo demonstrar ser aberto eu já pego porque as linhas de gols dessa série B de hoje não estão muito agressivas então essa é a sugestão que eu faço trabalhar o mercado de gols no live, beleza? no próximo jogo nós temos o Náutico contra o Cuiabá o Náutico vem embalado com o Hélio dos Anjos já ia 4 jogos sem vencer, se eu não me engano isso mesmo e provavelmente não vai mexer na escalação mas o Cuiabá é um time que oscila muito principalmente quando joga como visitante então por isso que a cotação do Cuiabá está um pouquinho alta e o mais 0,25 para ele e eu vou pegar essa cotação, né? por mais que exista um risco grande nessa aposta mas é onde tem valor, né? o Cuiabá mais 0,25 eu acho interessante porque é um jogo que tem grande chance de empate então a gente no máximo aí tem uma aposta ganha pela metade, beleza? mais 0,25 lá na 8 de beta está pagando 2,01 é uma cotação alta, beleza? então essa é a minha sugestão de aposta e por último e não menos importante nós temos eu acho que o jogo mais esperado da noite que é a Ponte Preta contra o Cruzeiro são duas equipes que no início do campeonato eram para brigar na parte de cima da tabela e aí tem chance, né? de se classificar se a gente pega ali o Juventude que é o quarto colocado 49 pontos o Cruzeiro tem 40 são 9 pontos de diferença e 7 rodadas aí pela frente, né? então é um jogo que vale muito para essas duas equipes que estão muito próximas na tabela de classificação no primeiro turno esse jogo foi 3x0 para o Cruzeiro hoje os treinadores já são diferentes mudou tanto o treinador do Cruzeiro quanto o treinador da Ponte Preta mas a Ponte Preta vem muito desfalcada para esse confronto, né? o Dauan não joga entre outros jogadores o Lucas Oyama, o João Veras, o Pedrinho são desfalques aí por Covid e tem o Elton Cavalho, o Neto Moura e o Luan Dias por suspensão do outro lado do Cruzeiro e do Felipão tem o desfoque do Fábio e do Rafael Sobs o goleiro Fábio e o Rafael Sobs que vem jogando muita bola nesse time do Cruzeiro mas a Ponte Preta também perde muito com o Dauan e outros jogadores e por isso que ainda assim eu gosto desse menos 0,25 com a de alta a favor do Cruzeiro está pagando 2,14 lá na 8 at-bat essa é a minha aposta essa é a minha sugestão de aposta para vocês também eu vou resumir aqui o que eu falei handicap 0 a favor do Juventude com a de alta trabalhar o jogo do CSA e Vitória o mercado de gols no live CSA Náutico e Cuiabá mais 0,25 Cuiabá Ponte Preta e Cruzeiro menos 0,25 Cruzeiro e lembrando que todos esses jogos também tem tendência para gols então essas cotações estão até interessantes mas eu vou trabalhando ao vivo esperando esses jogos confirmarem para mim beleza? então é isso qualquer dúvida sugestão deixa nos comentários se você ainda não tem conta no 8 at-bat o link para se cadastrar está na descrição e se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram o link está aí vamos trabalhar ao vivo nesses jogos de hoje comentando aí passando sugestões de aposta para vocês tamo junto e até o próximo vídeo e aí Obrigado.